E os preparativos aqui do chá de bebê estão continuando, aqui os cupcakes que o Rodrigo trouxe vão amanhã, a mamãe tá enrolando os brigadeiros que eu já mostrei pra vocês Oi gente, então assim ficou tudo super tumultuado pra chegar até aqui mas nós estamos no chá de bebê, tá todo mundo aqui esse chefe do Rodrigo ali, ó, tem que fazer a sala, né? Rodrigo vai vir daqui a pouco agora a gente tá fazendo uma brincadeira que é adivinhar a circunferência da barriga daí quem adivinhar vai ganhar um presentinho e é isso que a gente tá fazendo agora aqui tá a barriga, ó e você, adivinha que tá quando, hein? é isso que tá acontecendo nesse momento todo mundo tá marcando pra ver qual é a circunferência da barriga e pra quem adivinhar a mamãe tá aqui organizando ninguém tá vendo Não, não Agora eu tenho... Cris Olha isso, Cris Alba Olha isso, Cris Alba Alba Não tem nada Alba Alba Essa é a alba Vai Mariane Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah Manu Essa é uma que pode ser sobre mim Ah 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 Mas Ah Ah Não Ah Ah Não Ah 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 Dez! Oh! Adelope! Yeah! Cris é o vencedor agora! Ele ganhou um aqui! E vamos fazer uma foto agora Aqui É O quão que minha filha tem agora Ok Ok Isso É o quanto o bebê tem agora, ok? Espera Isso é o quanto o bebê tem agora Não, 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 não Não, não, não Me 5 8 4.3 Manu 4.5 Oh! David 5.8 Oh! 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 Next É Mariane 5.2 Oh! 3.3 Yeah! We have a... John K. Moore Sotomayor 4.8 Oh! Next And the last one Jennifer 5.5 Oh! Yeah! 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 It's me! There's yours! There's yours! Yeah! Eu pedi pra comer isso aqui, gente É chicken quesadilla Eu adorei Achei super legal Olha o bagunça Os cupcakes, brigadeiro Tava zona A zona A zona A zona O marido tá ali com o chefe, ó Ei! Olha isso, gente Gente! Wow!